Para que fique bem claro, quando a gente vai falar sobre latidos, latidos excessivos, a gente tem que entender algumas coisas e coisas básicas. Coisas básicas, então a gente vai trabalhar primeiro o básico e depois a gente vai aumentar ali a dificuldade. Então eu quero levar vocês a esse nível de consciência. Primeira coisa que a gente precisa gravar e uma das principais coisas que a gente precisa saber é o seguinte. O latido, eu divido aqui as coisas da seguinte maneira. Sintoma e a causa. Causa primeiro, sintoma segundo. Então presta atenção, causa é a primeiro e depois vem o sintoma. Quando a gente fala, sempre lata e não sei precisamente. Então tem uma coisa aqui que a gente pode mexer. Sim, a minha cachorra late para tudo, brincar, tomar atenção no carro, no passeio, a gente vai lidar com tudo isso, tá bom? É a Erika, é a CRF Nunes, então a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente começar, eu preciso que vocês entendam essas duas coisas. Quando vocês vêm para mim e falam assim, Rafa, meu cachorro late excessivamente. Isso é um sintoma. Qual é o sintoma? O que quer dizer sintoma? É o final do processo. Então eu já sei que o meu cachorro está latindo. Meu cachorro está latindo excessivamente. Meu cachorro late excessivamente. Então você tem um problema ali que é o seu sintoma. Qual é a causa do seu sintoma? Geralmente esse é onde vocês mais pecam. Vocês não sabem qual é a causa. Vocês não sabem da onde vem aquela causa. Vocês não sabem o que é a causa. Qual é o problema. Por que que está acontecendo esse sintoma? Vocês não sabem a causa. Vamos pegar aqui e fazer uma analogia básica só para que vocês entendam a diferença entre causa e sintoma. Vamos supor que eu tenha, eu aqui, Rafa, estou com uma dor de cabeça crônica, que eu não sei de onde vem. Estou com uma baita dor de cabeça. Nossa, que dor de cabeça. Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E aí o que eu fico fazendo? Eu fico me medicando com uma aspirina, com uma neosaldina, com umaína, com tubaína, sei lá. Qualquer coisa do tipo aí que é vendido no mercado ali para mascarar o meu sintoma. Mascarar para curar, né? Mas ele acaba mascarando o meu sintoma. E aí cada vez mais eu tenho que aumentar a dosagem. Então minha dor de cabeça é um sintoma e eu estou tomando ali um comprimido para resolver. Porém, eu não fui atrás e não sei qual é a causa da minha dor de cabeça. E existem N motivos da gente ter dor de cabeça. Então, alimentação errada, se eu tiver muito tempo sem comer eu fico com dor de cabeça. Se você fizer um exercício na academia que vai influenciar na sua coluna, você vai ter uma dor de cabeça. Você pode pinçar. Se você tem uma dor no ciático, o ciático pinça, pode pinçar na sua coluna. Cara, tem um milhão de coisas. Quando você utiliza muito a visão, né? Então você tá... O pessoal que fica muitas vezes no celular, tá olhando muito perto assim. Você pode ter uma dor de cabeça, a utilização de telas e assim sucessivamente. Então, a gente tem um sintoma e eu tô tratando o sintoma, que é a dor de cabeça. E a causa? Descobri a causa? Putz, Rafa, a causa é alimentação. Eu vou lá e me alimento, resolvo o meu sintoma. A causa é utilização em excesso de telas. Vou lá, diminuo a utilização das telas, resolvi o meu sintoma. Qual é a outra causa? A causa é coluna. Então, se eu tenho um problema na coluna, eu vou ali, faço um RPG, faço um tratamento, faço uma fisioterapia. Resolvi, tratei a causa, curei o sintoma. Então, isso precisa ficar bem claro pra vocês. Se a gente não sabe qual é a causa, a gente não consegue tratar o sintoma. A gente vai mascarar o sintoma, que é isso que muitos de vocês tentam fazer. Mascarando o sintoma. Vocês ficam mascarando o sintoma. A primeira palavra, a primeira coisa que vocês têm que fazer, quando vocês têm um problema de latidos. Se você entrou agora, gente, a gente tá falando sobre latidos. Se você, se o cachorro late excessivamente, escreve pra mim aqui o porquê, o porquê não. Escreve pra mim, se ele late, me conta um pouquinho aí que eu posso te ajudar no final da nossa live aqui, no final do nosso conteúdo. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer pra você mesmo é, como começou? Então, você vai parar e você vai se perguntar, como que isso começou? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer pra você mesmo. Pergunta um. Anota aí. Como começou? Então, pensa que eu tô fazendo um atendimento pra você e você me chamou pra eu ir na sua casa resolver o seu problema e você falou assim, Rafa, meu cachorro late excessivamente. Aí eu vou te perguntar, como começou? E aí você tem que, putz, começou por causa disso, começou por causa daquilo. Eu vou te dar algumas dicas aqui de como pode ter começado. Um, começou numa brincadeira, tá? Você tá brincando ali com o seu cachorro, ele começou a latir excessivamente, começou a latir sem motivo, não só pela brincadeira, mas ele começou a latir excessivamente. Você foi ali e acabou recompensando aquele comportamento de latido dele sem querer. Gente, uma das coisas que eu falei, acho que foi na última live do Desconstruindo, na semana passada, mas eu vou falar hoje de novo, porque eu achei ela muito importante. E uma pessoa falou, Rafa, muito obrigado por você ter falado isso. Você me libertou de um problema, de um trauma, de uma coisa que eu tinha gigantesca, que é o seguinte. Se você fez algo de errado, tá tudo bem. Você não fez de propósito. Você fez porque você não sabia que aquilo é errado. Na minha cabeça, na minha concepção, se você tem um cachorro, você não escolheu ele pra fazer coisas erradas com ele. Você escolheu ele, ou ela, ou eles, pra dar a melhor qualidade de vida, pra ter um companheiro, pra ter o melhor cachorro do mundo. E não pra ficar fazendo coisas erradas. Se você fez algo de errado, tá tudo bem. Você não sabia que aquilo era ruim. Ou seja, a partir de agora, você sabe que é ruim, você não vai repetir esse algo de errado. Começa a lidar com os problemas do seu cachorro a partir de hoje, a partir de agora. Daqui pra frente, uma nova vida. O que você fazia pra trás, esquece. Ah, mas eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo, aquilo outro. Que é o segundo ponto que a gente vai chegar. Mas nesse momento a gente tá no primeiro ponto, que é como começou. Então, eu falei sobre como começou, pode ser uma brincadeira, tá? Como começou. Pode ser também um comportamento natural, tá? O que é um comportamento natural? Cachorros latem, pessoas falam, passarinhos, piam, peixes, nadam. O que mais? O que é natural? Roedores roem, né? Cachorro vai latir. É natural um cachorro latir. É natural um cachorro latir pra um movimento, pra algo, pra algo pontual. Não é natural um cachorro latir excessivamente descontrolado. Sem um controle, sem ter um porquê. Tá? Então, às vezes o cachorro tem um comportamento natural. Então, vamos supor que você tá ali com o seu cachorro e ele fez um grunido. Ele fez um mínimo barinho. Um grunido. Que antecede um processo de latidos. E você foi lá e deu atenção pra ele. Então, vamos supor. Só vou mostrar pra vocês aqui, ó. Minha cachorra tá aqui, né? Ó, acho que ele tá aqui, ó. Vamos supor que ela faça um barulho ali, ó. Nesse exato momento. Ela faz um, sei lá, um barulho, um grunido. Aí eu, viro pra ela e falei, o que foi? Tá tudo bem? Aí ela já começa a pensar o seguinte, peraí. Esse cara, que não tava falando comigo, que não tava pensando em mim, que não tava fazendo nada por mim, foi só eu fazer esse barulhinho de merda aqui, esse barulhinho de nada, ele já parou o que ele tava fazendo e me deu atenção. Ponto. Você acabou de... Seu cachorro teve um estímulo, você somou com um processo de recompensa. Aos poucos, esse processo de recompensa aqui foi básico, foi simples, foi só uma mínima atenção, ela vai virar uma vocalização excessiva. Porque o cachorro, ele tende a evoluir coisas que ele ganha, comportamentos que ele tende a ganhar. Ou seja, se o cachorro... Pensa... Gente, ó, isso aqui é uma outra coisa que é muito importante pra vocês. Se não tiver chuva de coração depois disso aqui, eu vou parar tudo. O cachorro nunca vai pensar em fazer um comportamento, em ter um comportamento, se não for pra ele ganhar algo. O cachorro não faz nada que é ruim pra ele. Presta atenção nisso. O cachorro não faz nada que é ruim pra ele. Se o seu cachorro tem um comportamento de latir, é porque tem recompensa, porque tem reforço. É porque pra ele, aquilo faz sentido. Pra ele, é recompensador. Pra ele, aquilo é bom. Pra ele, ele vai ganhar alguma coisa. Pra ele, ele sabe que aquilo vai dar bom em algum momento. Então, tudo que você for pensar, putz, meu cachorro tá fazendo xixi no lugar errado. Se ele tá fazendo xixi no lugar errado, primeiro, que é um comportamento natural, ter banheiro é um comportamento artificial. É a gente que monta um banheiro pro nosso cachorro, então ele é um comportamento pra gente, montar um banheiro pro nosso cachorro. Pro cachorro, é natural ele não ter um banheiro. Então, a gente precisa ensinar, ter passo a passo, pra gente conseguir resolver o problema do banheiro. Agora, se o cachorro tá fazendo xixi no lugar errado, pra ele tá tudo certo. Ele não tá fazendo ali porque ele vai apanhar, porque ele vai perder, porque ele vai... O cachorro nunca faz nada que não seja pra ganhar. Ele não faz nada forçado. Tudo que ele faz, ele tem um reforço em algum momento ou de alguma forma. Isso é muito importante que fique bem gravado na cabeça de vocês, tá? Bom, então falamos sobre isso. Então, o primeiro ponto é... Como começou, a gente falou sobre a brincadeira, sobre um comportamento natural. E a gente também pode falar sobre as broncas, tá? O que são as broncas? Se você dá uma bronca inadequada ou indevida ou sem motivo ou errada, né? No seu cachorro, ele pode interpretar aquela bronca como um reforço também. Tipo, ó, consegui fazer com que ela me desse uma bronca. Consegui fazer com que ele me desse uma bronca. Que é aquele negócio do... Cala a boca! Né? Você chama o nome do cachorro lá, né? O cachorro tá ali latindo. Vamos falar... Eu vou chamar o nome do outro cachorro meu. Mars! Cala a boca! Aí ele fala... Opa! Opa! Consegui! Ele tava lá... Eu tava latindo aqui e consegui chamar a atenção dele, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento. Há outras coisas que acontecem. Você tocar no cachorro, você tentar segurar o cachorro ou qualquer coisa do tipo. Isso gera também reforços. Reforços de contato, contato visual, contato físico, entre outras coisas, vão gerar reforços ali no seu cachorro. Então, muito atento a isso. Como eu já falei no começo e vou repetir. Latir é um comportamento natural do cão. Eu não quero que seu cachorro pare de latir. A gente só vai modelar esse comportamento natural pra que ele lata quando necessário ou quando for um evento, um acontecimento, algo do tipo. E não desregulado, vamos chamar assim, né? Sem noção. Tipo, tocou a campainha, latiu, buzina, latiu, passou um carro, latiu, passou uma moto, ele latiu, passou um homem, ele latiu, passou uma mosca, ele latiu, ele tá latindo pro interfone, ele late pras pessoas, ele late pros outros cachorros, ele só late. Eu não quero que isso aconteça com o seu cão. Então, o comportamento de latir, a gente vai modelar e não inibir. O cachorro tem ali o latido. Ele pode usar. Em alguns momentos é necessário que ele utilize o latido. Porém, não necessariamente em todos os momentos ele vai utilizar o latido. Combinado? Então, a gente não vai inibir o comportamento de latido, a gente vai modelar pros momentos que podem. E os momentos que podem, a gente vai moldar esses momentos que podem. Tá? Então, a primeira pergunta é como começou? Então, passei algumas coisas aqui pra vocês pensarem do como começou. E a segunda pergunta é o que o que você já fez pra tentar resolver isso? E quando a gente fala sobre o que você já fez, a maioria das pessoas vai cair nesse problema aqui do sintoma. Que foi o que eu falei, expliquei lá no começo da nossa live. Qual que é o negócio do sintoma? Você tá tentando resolver sempre e somente quando começa o problema. Ou quando já tá no final, né, gente? Eu gosto de falar que vocês veem o problema como o começo. Então, começou a latir, você tá vendo ali como o problema. Ele começou a latir. Não, ali pra mim já é o final. É o sintoma. Porque eu tenho que saber o começo do seu problema é a causa. Qual é a causa? Tá? Então, vocês ali, quando a gente fala, quando eu pergunto pra você o que você já tentou fazer pra resolver esse comportamento de latido, você vai sempre pensar, peraí, quando meu cachorro late, você vai sempre pensar no segundo momento, que é o momento de resolução. Olha como eu vou mudar a cabeça de vocês. Então, você vai ter ali, momento de resolução é sempre depois. Olha a minha pergunta pra você. Como você, ou o que você já fez pra resolver? resolver? Resolver é depois. Então, você tá resolvendo, tá tentando resolver a causa. O sintoma, não a causa. Olha a diferença. Então, você pode ter, depois, você pode ter feito bronca, comportamentos inadequados, você pode ter usado latinha de moeda, estímulo aversivo. Aí, daqui a pouco, se você utiliza latinha de moeda, seu cachorro tem medo de fogos, cai uma panela, seu cachorro tem medo na sua casa, cai um... O que foi um barulho que teve esses dias aqui na frente? Caiu uma... O pessoal tá fazendo obra aqui na frente, aí jogou o negócio na caçamba, né? Na caçamba de água. Fez um puta barulho, é isso que ele me olhou, tipo, como se nada tivesse acontecido. Se algum dia eu tivesse usado a latinha de barulhos, ela podia ter medo desse barulho. Porque é um barulho parecido, só que dez vezes mais do que uma latinha de barulho. Então, spray de água, também é uma das coisas que as pessoas, né, que eu recebo aqui quando eu faço essa pergunta, o que você já fez pra resolver? Putz, Rafa, eu já usei spray de água, já usei latinha de barulho, já usei XYZ, entre outras coisas. Já tentei dar tranco, tem pessoas que tentam resolver o problema de latir dando tranco no cachorro, né? Põe uma guia no cachorro e aí dá tranco. Aí o cachorro entende, beleza, quando eu tô de guia ele vai me dar um tranco, eu vou parar de latir. Aí você tira a guia e o cachorro volta no comportamento de novo, vai latir. Tô sem guia, não vai ter tranco, não vai doer, eu vou continuar fazendo. Olha a cabeça das pessoas como elas pensam completamente errado, elas não entram ali na cabeça do cachorro pra entender. E elas ficam tentando mais uma vez resolver o sintoma e não a causa. Se você não resolve a causa, você vai ter sintoma pra sempre. Tá? E aí, qual é o ponto correto? O pensamento é prevenir. Se eu fizer uma pergunta dessa pra um aluno meu que não tem problema ou que teve o problema de latido, sabe o que ele fala? Sabe qual é a resposta? Eu vou perguntar o que você fez pra resolver? Ele vai falar assim, Rafa, na verdade eu fiz pra prevenir. Porque ele entendeu e quando a gente vai falar sobre prevenção, a gente tá falando sobre antes. Então é antes de acontecer, você vai criar um sistema, um reforço você vai criar ali uma como é que eu posso dizer? Uma um processo você vai criar um processo antecipado pra que você consiga resolver a causa quando você resolve a causa lidando ali com o meio você não tem o sintoma, você não tem o final. Aí dessa forma você tá trabalhando processos de educação. Então você tá educando ali o seu cão a ter um bom comportamento, a não latir excessivamente, a saber que se ele não latir ele vai ganhar. Tá? Então como que você vai utilizar? O que você vai fazer? Já falei aqui, né? Mas o que você pode fazer pra prevenir isso? Tá? O prevenir a gente vai sempre falar do antes. Então recompensa. Às vezes as pessoas tem que nem no meu caso aqui, de novo, vou pegar aqui, ó. Ele tá ali deitada. Beleza. Gente, ela tá ali deitada, não tá? Ela não merece um reforço porque ela tá ali deitada e ela não tá latindo? O que eu posso fazer? Eu posso aqui, ó, afastar minha cadeira calmamente, vir nela aqui, ó, tocar nela, fazer um carinho e voltar. Dói fazer isso? Em você? Não, não dói, né? Machuca? Não, também não machuca. Só que você tá preso na porra do celular, na porra do Netflix, na porra do jogo do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, da Portuguesa Santista, do esporte, do... sei lá, do Galo, que fala outro time aí, do Internacional, mas você não tem coragem de recompensar o seu cachorro no momento que ele tá quieto. Ele tá quieto. Porra, vai lá e fala com ele. Recompensa ele. Não necessariamente precisa falar com ele, senão você vai agitar ele. Mas tá ali, deitado, quietinho, recompensa. Tá? Então, isso é uma das principais coisas que você pode fazer. Você vai se prevenir, tá? Então, você vai tratar o antes, você vai dar um reforço antecipado pro seu cão. Rafa, mas será que ele vai entender? Pode ser que não. A maioria das vezes ele não vai entender, até que ele entenda. Quando ele entender, você já vai ter um passo à frente. Gente, pensa sempre nisso. sempre estar um passo à frente do seu cachorro. Sempre estará no passo à frente do seu cachorro, tá? Então, você vai fazer um reforço, obviamente. E uma outra coisa que ajuda muito nos processos é gasto de energia. E quando a gente fala sobre gasto de energia, o que acaba acontecendo quando a gente vai falar sobre gasto de energia? Rafa, o gasto de energia, as pessoas ficam presas a somente passear com os cachorros. Rafa, eu preciso passear, passear, passear. Sim, gente, passear é extremamente importante? Óbvio que é extremamente importante. É necessário. Além de ser importante, é necessário. Extremamente importante, extremamente necessário. Mas não necessariamente é o que vai resolver o seu problema. só o passeio gasto de energia. Porque o gasto de energia é físico, tá? E a gente tem que ter um gasto de energia mental também. Um gasto de energia mental e básico que as pessoas não dão é igual eu postei hoje nos meus stories, é isso que ele tava roendo o osso dela ali. É um gasto de energia, ela tá gastando energia física, né? E mental também. Tá entretida ali com alguma coisa, tá fazendo ali alguma coisa. Treinamento de obediência, senta, deita, junto, fica. É um gasto de energia físico e mental, né? O próprio passeio, ele é físico e mental, porém, o passeio de vocês, ele é somente físico. Porque vocês não sabem tratar, não sabem estimular nada do processo mental do cachorro durante o passeio. Porque não tem passo a passo, não tem método. Pula de galho em galho, assiste a minha live, amanhã, seis horas da manhã, assiste a live do outro, três da tarde, assiste a do outro, assiste a do outro, e a do outro, e a do outro. Então fica pulando de galho em galho e não consegue ter solução, que você não consegue resolver. Então, gente, essa é uma das coisas que eu sempre vou perguntar para vocês. Primeiro, sobre latidos ou qualquer outro problema, tá bom? Como começou? Você tem que ter isso na ponta da língua. Segundo, o que você fez para tentar resolver? Terceiro, essa terceira coisa aqui, a gente falou sobre esses dois pontos bastante. Vamos falar sobre o terceiro ponto. como começou? O que você fez para tentar resolver? E três, você acha que está dando certo? O que você está fazendo? E geralmente, e aí você vai ter que se perguntar, aí eu estou fazendo para você, está dando certo o que você está fazendo? Sim ou não? As pessoas fazem as coisas, as coisas não dão certo e elas continuam fazendo. Se você está fazendo algo que não está dando certo, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Tem alguma coisa errada no processo. Se você não tem uma mínima evolução, porque é o seguinte, vamos começar o processo de treinamento do manual do cão. Vamos, beleza? Do dia para a noite, você vai transformar o seu cachorro? Ele vai parar de latir e ir excessivamente? Óbvio que não. É um processo. Então, a gente vai ganhando gradativamente bons comportamentos aos poucos. Ganhando gradativamente bons comportamentos aos poucos. De novo, ganhando gradativamente bons comportamentos aos poucos. Não é do dia para a noite você sai daqui, ó, você sai daqui e chega aqui. Não é. Daqui, você vai chegar aqui, aí você vem para cá, aí você vem para cá, aí você vem para cá, aí para cá, aí você chega aqui em cima. São passos. Se você já está há muitos dias estacionado aqui fazendo a mesma coisa, você não consegue vir para cá, subir, o que você está fazendo não está dando certo, só vai piorar. E aí, para quem viu ontem, eu postei na live, postei nos stories ontem, a gente tem, deixa eu ver se a imagem, acho que não dá, né? acho que dá sim. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, putz, eu já apaguei, já mandei para a minha galera, mas eu já apaguei a imagem. Tinha uma imagem mostrando ali sobre curvas de aprendizado, processos de aprendizado, onde sim, um pouquinho de frustração vai levar o cachorro a ter um aprendizado mais rápido e maior. só que, se você faz errado, você leva o cachorro a um estresse muito grande e aí aquele processo de treinamento que você está fazendo não vai funcionar. Então tem que saber muito bem o que você está fazendo na hora que você está fazendo, do jeito que você está fazendo, como você está fazendo para você não fazer cagada. Tá bom? Então, sempre pensem em três perguntas. Uma, como começou? Duas, o que você fez? E três, está dando certo? Sim ou não? Não está dando certo? O que você acha que você precisa fazer? E aí é uma pergunta que eu vou falar para vocês, cara, você precisa de um processo, você precisa de um passo a passo, você precisa de alguém para te ajudar, tá? Então, você precisa do manual do que é o ideal, processos, passo a passo e alguém para te ajudar. É tudo que tem ali dentro. Programa de aulas, com tudo que você precisa. Uma outra coisa, latidos excessivos. Às vezes, as pessoas condicionam os cachorros e elas não percebem. O cachorro começa a latir antes de você chegar. E aí tem um condicionamento. Porque quando você chega, você faz uma puta festa. O cachorro começa a latir antes de você dar comida. Porque aí ele te lembra que você tem que dar comida, você vai lá dar comida. O cachorro começa a latir antes do passeio. Ele te lembra que você tem que levar ele a passear, e quando vai, você vai põe guia e ele vai passear. Tá vendo que todas essas formas o cachorro tá sendo recompensado por isso? Tudo tá sendo recompensado por isso. Todos os momentos ele vem sendo recompensado. Outras coisas. O cachorro às vezes late porque ele tem medo de alguma coisa. Então, vamos supor, o seu cachorro tá latindo pro liquidificador. Ele pode ter medo do liquidificador. seu cachorro tá latindo por uma pessoa na rua. Ele pode ter medo de pessoas. Ele pode não ter passado pelo processo de socialização. Então, ele não foi muito bem socializado, ele não foi muito bem socializado e sociabilizado. Devido a isso, ele entra em latidos excessivos. Então, às vezes, é o que eu tô falando. Não necessariamente moto, mesma coisa. O cachorro late pra moto. Por que que o meu cachorro late pra moto? Passa a moto, ele late. São várias coisas. Olha que legal. O cachorro late pra moto. Então, vamos supor, se ele tá no portão. Isso daqui é fantástico que eu vou falar, hein? Quem tá aqui vai ganhar ouro. Seu cachorro tá no portão e aí a moto passa e ele late e ele late pra moto e ele late pra moto passando, o que que pra ele, o que que tá acontecendo? Quando eu lato, a moto corre. Quem tá ganhando no processo? cachorro. O cachorro. Olha o processo de reforço dele. É só eu latir e acompanhar a moto passando. Isso se ele tiver dentro do... Se ele tiver no portão ali tendo visão da moto. Se ele tá vendo a moto passando e a moto, ele vai latindo, ele acompanha o latido, ele acompanha a moto latindo, quando a moto some da visão dele, ele fala, ganhei. O que que eu preciso fazer pra moto passar? Late. Bingo. Você tem um cachorro que late excessivamente pra motos. Assim com outras coisas também pode acontecer, mas é uma... Só um... Uma parada simples. E, dentro do manual, você tem o passo a passo de como resolver não só esse problema, mas todos os outros problemas. Além de resolver, prevenir. Peraí que tava lançando aqui as coisas. Além de resolver também, prevenir muitos outros problemas que possam vir a acontecer com o seu cachorro. Tá? Falei sobre o gasto de energia, o gasto de energia vai ajudar bastante. Falei sobre as formas de gasto de energia que vão ajudar vocês bastante aí pra resolver os latidos excessivos. Mas lembrando, se você não lidar com a causa, você não vai solucionar o problema. Tá? Você não vai solucionar o sintoma. Você não vai acabar com o sintoma. Tá? Deixa eu ver aqui, tem uma outra parada. Por que utilizar o adestramento? Consequências de não... Beleza? Ah, consequências, tá? Quais são as consequências de você não resolver o problema de latidos? vale um minicurso de latido aqui, né? Quais são as consequências de você não resolver o problema de latido do seu cachorro? Alguém tem? Alguém sabe? Alguém chuta? As consequências? Escrevam pra mim. Agora é a hora de vocês colocarem suas perguntas pra eu dar pitacos. Tá? Pra vocês. Mas escrevam aí sobre latidos. quais são as consequências de você não resolver o problema de latido do seu cachorro? Primeiro, sabendo de tudo isso que a gente já sabe, seu cachorro pode latir por diversas coisas. Tá bom? Uma das principais consequências que pode acontecer com o seu cachorro. Quais são? Tô vendo minha cola aqui, tá, gente? Tem uma cola aqui. A gente, hoje, a gente montou uma colinha. Como o dia foi bem bagunçado, a gente montou uma colinha aqui pra não me perder. Então a gente chegou na parte das consequências e na parte de perguntas e respostas. Se vocês tiverem, obviamente. Tá? Mas uma das principais consequências é você vai ter um cachorro extremamente chato e inconveniente que vai latir pra tudo. Que vai latir pra pessoas. Que vai latir pra cachorros. Que não vai deixar você ter uma vida sociável. Uma vida social, né? Seu cachorro não vai ter uma... Seu cachorro não vai ter uma vida social e nem você. Por quê? Você para de passear. Você para de chamar as pessoas pra vir na sua casa. Você não leva ele pra casa das outras pessoas. O que mais? Essas são as consequências. Perda de vida social. E, cara, de novo, né? Uma das teclas que eu mais bato. Aumento de estresse diário na vida do cachorro. E aí, olha o que a Agatha falou. Faz muito sentido. Na vida do cachorro, o aumento de estresse pode refletir em doenças. Se o seu cachorro tem um estresse, ele aumenta o estresse, ele tem um estresse muito alto, isso vai impactar diretamente com os hormônios produzidos pelo cachorro. Se ele tá com o estresse muito alto, né? Ele vai ter uma produção muito maior de cortisol que pode afetar no rim do cachorro, né? E assim, entre outras coisas. Então, você tem... Vamos lá. Vamos pegar a Gi aqui pra ajudar ela. Gi, os cachorros ralat pro skate. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Olha que legal isso aqui. O problema de vocês é a solução de vocês. Ó, os vizinhos te processam é uma puta causa, uma puta consequência do seu cachorro latir. Os vizinhos podem te processar sim, tá? Até porque se você for pegar ali, é... Vão ter um milhão de coisas, né? A gente tem aqui um... A gente tem aqui um... É, não. Não é esse aqui. Eu tenho um livro aqui. Manual Jurídico da Proteção Animal, ó. E aí, se você entrar aqui, você tem essa parada aqui, viu? Vizinho pode... Ó, modelo de declaração. É... Tem um monte de coisa aqui, tá? E sim, a... A... O problema... O... O seu vizinho pode te processar sim, pode falar até de maus tratos, né? Aumenta de cortisão, dividir, modificar uma expectativa de vida. Cara, tem um molhão de coisas. Um milhão de coisas aqui que pode acontecer com você se você não lidar com isso, se você não resolver isso. Até fora uma encheção de saco, que é o seu cachorro latindo o dia inteiro. Você não consegue falar no celular, você não consegue trabalhar. A galera de home office tá passando um apuro do caramba. Aí você não consegue ver um filme, né? Não consegue deixar seu cachorro na casa de ninguém, né? Onde consegue esse livro? Cara, esse livro eu ganhei quando eu fiz um curso, mas eu acho que não deve ser difícil de... difícil de encontrar, não. Entra aí, www.tripoli.com.br Tem aqui, ó. É do Ricardo Trípoli. Deve ter aí até uma... Manual Jurídico da Proteção Animal. Coloca no Google aí, galera. Manual Jurídico da Proteção Animal deve ter aí. Deve ter aí. Ele até é mais atualizado do que o meu, porque deve ter leis muito mais novas. Tá? Beleza? Então, gente, o negócio é o seguinte. Como que eu posso ajudar vocês? Eu faço as lives de quinta pra dar dicas, noções pra vocês, mas pra que, principalmente, eu abra a cabeça de vocês e que vocês tenham a noção de que sozinho é difícil. Então, pensando nisso, assim como a gente vem ajudando milhares de pessoas, eu quero ajudar você aí também que tá me assistindo dentro do Manual do Cão com um passo a passo. como é que funciona esse passo a passo? É um passo a passo que vai te levar de A até B, do ponto A até o ponto B, te ajudando com aulas pra você resolver, entender, prevenir, educar, adestrar, se conectar, aprender muita coisa, lidar com o seu cachorro, lidar com a sua vida, lidar com problemas, lidar com processos ali de passo a passo, de como que você vai fazer pra resolver, pra prevenir os comportamentos inadequados do seu cachorro. Tá bom? Se você tem interesse, quer fazer parte do Manual do Cão, a gente tá chegando aí, deixa eu ver quantos alunos já passaram aqui por mim. Então é só pra não falar besteira pra vocês. Uá! Até comi bola. 4.019 alunos. Já são 4.019 alunos, não só do Manual, mas de todos os meus outros programas de aulas, mas a principal e a grande fatia, a maior fatia deles é dos alunos do Manual do Cão. Então são 4.019 pessoas que já passaram por aqui, já tiveram instruções de como serem melhores donos, tutores, pais, mães, veterinários. Hoje eu fui lá levar a escane na veterinária e eu vi a diferença de você ter um cachorro educado, cara, puta que pariu, é bom demais, a galera entrou com um shih tzu latindo, mordendo todo mundo, entrou um spitz latindo igual maluco, dando cambalhote e aí eles sentaram do meu lado tipo me olhando falando, por que que eles latem, né? Qual é o problema deles latirem? E aí você entra na sala de, como chama? Na sala ali do veterinário pra colocar o cachorro em cima da mesa é fácil, pra veterinária mexer no cachorro é fácil, o cachorro não tem problema, dá tudo certo, puta como é bom ter um cachorro educado, nossa, a melhor coisa da vida, sem dúvidas, né? E o melhor de tudo, né? Você sair ali da sala e falar, nossa, Rafa, se todos os cachorros fossem assim, a vida da gente aqui como veterinário era muito mais fácil, os atendimentos eram muito mais rápidos, daria tudo muito mais certo, o que eu tive um pouquinho de trabalho foi só no raio-x que ela teve que fazer um raio-x deitada lateralmente, não esfinge e eu, por nunca ter tido a necessidade, eu nunca treinei o deitado ali lateral, né? Então é um próximo exercício que eu vou introduzir ali na escândula, tá bom? Então, gente, o mesmo passo a passo que eu passo pra vocês, o mesmo passo a passo que eu tenho aqui pra vocês é o que eu aplico nos meus cães. Se você que já me segue e já me acompanha, você vai ver aqui a minha rotina com o meu cachorro e você vai ver como é bom ter um cachorro equilibrado, educado, saudável, física e mentalmente, porque é tudo isso que a gente traz pra você que tá por aqui. Beleza? Se você tiver maiores informações e quiser, se você quiser maiores informações, você pode me mandar um direct, tá bom? Só pra você me mandar um direct aqui no Instagram, eu ainda respondo todo mundo, tá? Ainda consigo responder todo mundo, beleza? Às vezes eu respondo por áudio que é mais fácil e se você quiser entrar, Rafa, não tenho dúvida nenhuma, eu quero cair pra dentro, você pode entrar lá na minha bio, rafalejo.com.br barra links, vai te jogar ali dentro dos links dos meus programas de aulas pra você resolver os seus problemas. Tamo junto? Ah, outra coisa, se você quiser fazer parte, a gente tem um grupo de conteúdo no WhatsApp e esse grupo de conteúdo dele é totalmente gratuito, se você quiser cair pra dentro dele também, a gente vai liberar ali pra você, só você me mandar um direct, a gente manda o link pra você, beleza? E todos os dias tem conteúdo aqui nos stories, no feed e assim sucessivamente. Show de bola? Putz, alguém mandou alguma pergunta que passou aqui batido? Eu geralmente quando passa muita coisa eu não consigo ver ou se o texto é muito grande o tico e teco não funciona muito bem aqui não. O Ale mandou aqui Oi, boa noite, tem um bulldog francês ele late muito e ataca pessoas, crianças e outros dogs. O que fazer? Cara, não necessariamente o seu problema é latidos. Se o seu cachorro ataca pessoas, crianças, etc, tal, o seu problema é agressividade e não necessariamente latidos. A gente precisava saber um pouquinho mais, me manda um direct para a gente lidar para eu te ajudar, eu ver como que eu posso te ajudar. Tá bom? Ale, a gente ajudou a Gi também, tem mais alguém aqui? Tem, a Alcione. Doutor Rafael, pode tirar o doutor, o Rafa não é veterinário, não sou veterinário. Tá bom? A minha parte é só de comportamento, adestramento e não a parte clínica, não precisa me chamar de doutor. Mas vamos lá, Rafa, como eu faço para o meu macho e o cachorro parar de fazer xixi em todos os cantos do apartamento. Tô quase dando ataque, tá quase dando ataque cardíaco. Faz o seguinte, me manda um direct, eu tenho um programa de aulas exclusivo de xixi e cocô no lugar certo. Tá em super promoção, me manda um direct que eu te mando o link. Beleza, galera? No mais, é isso. A gente fica por aqui, obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui agora, até agora, aqui, tá? Espero que tenha valido a pena você ter ficado comigo e que nesses quarenta e poucos minutos, nesses quarenta e poucos minutos eu possa ter te ajudado. Boa noite, Rafa, tudo bem? Comprei o curso e a minha xixi não para de assistir na cama. Você tem que fazer as perguntas dentro do curso e fazer as aplicações dentro do curso. Ah, gente, essa é uma outra parada que acontece também. Rafa, comprei o curso e meu cachorro não para de fazer as coisas. Mas se aplicou? Então, vamos lá. A gente tem o canal ali de perguntas e respostas, a gente tem o canal ali para conversar com as pessoas que estão dentro do curso. Se não tiver aplicação, não tem como ser feito. Tá? Ah, Rafa, comprei, mas aplicou? Se aplicou, dá certo. Se não aplicou, não tem como, não dá certo. Estou 4.019 alunos, tem que aplicar. Comprei, quero milagre? Não, não funciona. Ainda não funciona, vou conseguir fazer isso. Tá bom? Então, a gente tem que aqui, Rafa, comprei, tá. Vamos lá, o que você fez? O que você não fez? As perguntas que eu vou fazer aqui. Como começou? O que você fez? Como é que você fez? Aplicou passo a passo? Mediu, etc, tal? Montou o banheiro do seu cachorro? Regularizou a alimentação? Como é que está aí? Tá bom? Então, gente, de novo, agradecer a vocês que ficaram por aqui, tamo junto, muito obrigado, e eu vejo vocês dentro do Manual do Cão. Valeu? Grande beijo, e até a próxima.